O Saber Direito desta semana é com o professor Marcelo Feitosa. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o Saber Direito. Meu nome é Marcelo Feitosa, eu sou advogado, professor de Direito Ambiental na Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás e sou especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, o UNB. Na última aula, nós falamos sobre o Cadastro Ambiental Rural e sobre as cotas de reserva ambiental. Na quarta aula, nós iremos dar ênfase exclusiva ao Programa de Regularização Ambiental e alguns desdobramentos que o novo Código Florestal, a Lei nº 12.651, traz para fazer a regularização ambiental de quem efetivamente não tinha condições de ser regularizado quando existia o antigo Código, a Lei nº 4.771, de 1965. Pois bem, iniciaremos as nossas digressões falando inicialmente sobre o que é efetivamente tão falada, a tão debatida, a tão combatida e a tão polêmica o Programa de Regularização Ambiental. Segundo o novo Código Florestal, o Programa de Regularização Ambiental, que está previsto no artigo 59 e seguintes, tem uma finalidade básica de regularização ambiental de posses e propriedades rurais com o objetivo de adequar as áreas consolidadas que serão objeto da nossa última aula. Pois bem, eu preciso chamar a atenção de vocês, de que o Programa de Regularização Ambiental tem uma finalidade precípua, única, exclusiva, de fazer a regularização ambiental das posses e propriedades rurais com o objetivo de adequá-las às áreas consolidadas. Todas as condições do Programa de Regularização Ambiental encontram-se atualmente previstas na Lei nº 12.651, nos artigos 59 e seguintes, assim como também no Decreto nº 7.830, de 2012, sendo, obviamente, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural uma condição indispensável, obrigatória para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Os Programas de Regularização Ambiental, segundo a legislação florestal brasileira e também segundo o Decreto nº 7.830, deverão ser implementados no prazo improrrogável de um ano, contados da data da publicação do Código, prorrogáveis por mais um ano. Sucede, entretanto, que hoje há um problema de baixa efetividade do que dispõe o artigo 59, sobretudo tendo em vista que não conseguiram cumprir ainda os proprietários rurais brasileiros o prazo de adesão ao CAR. Além disso, por ser o CAR condição indispensável de adesão aos Programas de Regularização Ambiental, sem ele não se tem como ter acesso a esse importante mecanismo que já foi objeto de muita guerra doutrinária em relação à sua existência, à sua finalidade e, sobretudo, à sua verdadeira consequência natural, que é a de restaurar as condições ambientais que não se encontram mais como satisfatórias. Existia a necessidade de haver um Programa de Regularização Ambiental, segundo o novo Código Florestal? Era efetivamente indispensável que o Programa de Regularização Ambiental fosse um mecanismo importante dentro do novo Código Florestal Brasileiro? Será? A pergunta existe porque sucessivas reedições de medidas provisórias foram responsáveis por mudanças bruscas na legislação antiga, na Lei nº 4.771, de 1965, que acabavam por colocar fortes dúvidas jurídicas do dia para a noite se acordavam com uma nova realidade jurídica diferenciada. Determinado cidadão, proprietário de determinado imóvel rural, dormia na legalidade e acordava na ilegalidade. Como atender a realidade do país se não existia um marco regulatório preciso que oferecesse segurança jurídica para esses cidadãos? Justamente, no espírito de conferir mais segurança jurídica, mais segurança para o homem do campo, nasce o PRA, evitando combater o que se denominou de forte fase da insegurança jurídica da Lei nº 4.771. Portanto, os PRAs, além de ter essa finalidade, eles têm que ter a sua regulamentação, que, segundo as premissas do novo Código Florestal, deverá a União estabelecer um prazo de 180 dias, a partir de contar a publicação da lei, normas de caráter geral, incumbindo aos Estados e ao Distrito Federal, o detalhamento por meio da audição de normas de caráter específico. Acontece, entretanto, que nem as normas gerais e nem tampouco as específicas dos Estados ainda não foram promulgadas, o que coloca, mais uma vez, o Código Florestal sob um questionamento da sua efetividade como sendo muito baixa. Com base na adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o órgão competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial. Portanto, o PRA torna-se como uma garantia importante, não só de restauração da qualidade ambiental lesionada, restauração da qualidade ambiental fraturada, restauração da qualidade ambiental prejudicial ao meio ambiente, mas também como uma garantia concreta que o cidadão irá reverter o status quo a situação da lesão perpetrada em favor da natureza. O que eu quero dizer, em outras palavras, que é muito mais interessante a adesão ao PRA, ao Programa de Regularização Ambiental, convertendo-se as multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, do que a punição pura e simples. E, assim, nós acreditamos que o homem do campo passa a, efetivamente, ter uma função social diferenciada em relação à preocupação da restauração da natureza lesionada. Acontece que essas normas são muito novas e trazem verdadeiras dúvidas ou verdadeiras revoluções jurídicas no que tange à aplicação do processo administrativo ambiental no país. É importante deixar claro que o Programa de Regularização Ambiental tem força de título executivo extrajudicial, o que, em outras palavras, nos deixa claro que, uma vez não cumprido, ele pode ser executado pelo Estado brasileiro, pela União ou pelos municípios, exigindo o seu adimplemento integral, assim como, também, o pagamento em dinheiro da quantia da multa que foi aplicada. Enfim, quando se veio a lume a existência dos Programas de Regularização Ambiental no novo Código Florestal, apareceram muitos doutrinadores e alguns expertos no assunto entendendo a norma como inconstitucional e que, na verdade, ao invés de propiciar uma regularização ambiental, como diz o texto do Código Florestal, esta regularização a ser resolvida com os programas de regularização ambiental, com os PRAs, trazia uma verdadeira anistia, um direito adquirido à devastação no setor do campo. Na verdade, na minha opinião, e tendo a melhor interpretação do que hoje traz o novo Código Florestal, estamos convictos de que essa situação não é a que mais se adequa ao espírito da lei, ao espírito da legislação, que traz, efetivamente, o desenvolvimento sustentável e a preocupação com o reforço da importância estratégica das atividades agrárias para o desenvolvimento mais equilibrado do país. Portanto, o PRA nada mais é do que uma forma de incentivar, de colaborar para que os produtores rurais brasileiros, para que os destinatários do Código Florestal se adequem a uma legalidade possível, tendo em vista o cumprimento das normas ambientais. Tanto isso é verdade que a questão foi parar nos tribunais brasileiros, que teve, no Superior Tribunal de Justiça, um apete no recurso especial, vinda do Estado do Paraná, de número 1240, 122, cujo relator foi o ministro Herman Benjamin, e que tratava única e exclusivamente sobre o assunto. O caso versava sobre um produtor rural que tinha sido autuado por um órgão ambiental federal, no caso o IBAMA, no Estado do Paraná, e que discutia, efetivamente, o que sequer seria passível de discussão. O produtor, então, ingressa com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a nulidade completa das multas, porque o Código tinha mudado e tinha anistiado o setor rural em relação ao pagamento dessas autuações. O que acontece, na verdade, é que o recurso foi analisado com muita acuidade, com muita sabedoria, pelo ministro Herman Benjamin, que entendeu que, no caso concreto, não se tratava de uma anistia trazida pelo Código ao setor rural. Muito ao contrário, o que estava em discussão era, efetivamente, um modo do Estado regularizar possível situação ocasionando dano ambiental a determinada localidade. Razão pela qual o ministro entendeu que não se estava tratando de uma anistia formulada ao homem do campo. Muito pelo contrário. O que versava, naquele caso, naquela situação, era uma possibilidade de incentivar para que os produtores rurais aportassem no PIR da legalidade ambiental recompondo a situação ambiental lesionada. Por isso, o recurso foi julgado improcedente e, obviamente, houve uma vitória do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente na questão e uma vitória da sociedade, porque conseguiu demonstrar, em termos técnicos, em termos jurídicos, que o programa de regularização ambiental, na verdade, não se confunde com uma anistia trazida pelo setor rural novo código. Muito pelo contrário. O programa de regularização ambiental tem que estar a serviço da qualidade ambiental, tem que estar a serviço do meio ambiente, assim como também tem que estar a serviço da recuperação da qualidade ambiental lesionada. O programa de regularização ambiental se assemelha muito aos antigos termos de compromissos que eram realizados com base no antigo Decreto 3.171 de 99, que, à época, regulamentava a Lei 9.605 de 98. Acontece que, hoje, esse Decreto 3.179 já não mais se encontra em vigor no ordenamento jurídico. Hoje, o que está em vigor é o Decreto 6.514, que dispõe sobre as sanções e multas que decorrem, regulamentam todo o processo administrativo federal de aplicação das mesmas. Portanto, o programa de regularização ambiental tem muita similitude, muita semelhança com esses títulos. Porém, com estes, não se confunde, porque eles têm que ser permanentemente fiscalizados pelo Estado e ter uma meta de cumprimento para que a restauração da qualidade ambiental seja lesionada. Nada mais justo no direito ambiental, porque, para o meio ambiente, é muito mais justo, é muito mais eficaz a restauração da qualidade ambiental prejudicada do que, efetivamente, o recolhimento de quantias pecuniárias para os cofres do Estado de dinheiro que vinha das multas ambientais. O que faz, efetivamente, o programa de regularização ambiental é colocar a sociedade para pensar que, efetivamente, não vale a pena degradar a questão ecológica, porque as atividades agrárias são delas umbilicalmente dependentes, assim como também, caso haja degradação, o Estado fornece uma oportunidade com um prazo em tempo específico para que as condições ambientais sejam, em tese, resgatadas. Será um teste essa nova legislação, mas acreditamos que será um mecanismo muito eficaz para colaborar com a preservação do meio ambiente e com a restauração da qualidade ambiental lesionada no país. E sobre esse assunto, nós temos uma pergunta. Eu gostaria de saber o que é programa de regularização ambiental. O programa de regularização ambiental é uma novidade legislativa trazida pelo novo Código Florestal Brasileiro. Ele encontra-se previsto atualmente no artigo 59 do novo Código Florestal e se traduz num instrumento jurídico que pode auxiliar os proprietários rurais a incentivar a regularização ambiental das suas posses e propriedades mediante a adequação das suas áreas consolidadas conforme encontra-se previsto na legislação. O programa de regularização ambiental também tem a sua regulamentação feita através do decreto 7.830 de 2012. Os programas de regularização ambiental deverão ser implementados no prazo de um ano a partir da data da publicação do Código prorrogáveis por mais um ano. Data essa que até hoje não conseguiu ser cumprida porque não há ainda regulamentação do Cadastro Ambiental Rural a sua condição indispensável. E sobre os PRAs além de discutirmos sobre a questão em relação a sua finalidade a sua essência a sua formação importante também faz deixarmos claro que há requisitos para a regulamentação desses programas de regularização ambiental catalogados pela legislação. No regulamento dos PRAs a União vai estabelecer 180 dias a partir da publicação do Código Normas de Caráter Geral que já dizemos que não foi ainda regulamentado incumbindo-se Estados e Distrito Federal detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico. Em outras palavras o que estamos querendo dizer o Código Florestal traz regras gerais de normatização dos preceitos ali alinhavados cabe aos Estados ao Distrito Federal fazer adequação dentro de padrões obviamente compatíveis com a legislação desde que não haja controle aos preceitos gerais ali estampados de acordo com a sua especificidade questão interessante foi a que está sendo ou melhor a que foi trabalhada no Código Florestal de Goiás eis uma questão que nos coloca a pensar sobre a égide do direito ambiental constitucional sobre a possibilidade da validade jurídica sobre a égide da jurisdição constitucional ou não no Código Florestal do Estado de Goiás deixou-se catalogado que a compensação da reserva legal não poderia ser feita fora do Estado de Goiás a compensação nessa modalidade só poderia ser feito dentro do mesmo Estado o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal já tem alinhavado que em termos de legislação ambiental os termos da Constituição Federal e sobretudo tendo em vista o que preceitua o artigo 24 e seus dispositivos que em termos de legislação ambiental a União disciplina normas gerais e os Estados com a competência suplementar especificam essas normas nas suas leis de âmbito de incidência local o que ficou catalogado no Código Florestal Goiano contraria muito o que hoje está delineado no Código Florestal brasileiro em relação a essa exigência de compensação de reserva legal segundo a qual no novo Código Florestal brasileiro só poderá ser feita dentro do mesmo bioma acontece que um bioma pode extrapolar o âmbito de incidência geográfica de apenas um estado o bioma pode atingir dois, três ou quatro estados como é o caso do bioma cerrado ou seja em termos jurídicos de aplicação de interpretação jurídica constitucional segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão coloca em xeque essa norma do novo Código Florestal de Goiás que é a lei que veio em 18 de julho de 2013 logo a conclusão a que chegamos é a mesma que temos em relação aos PRAs a União edita normas gerais e os estados as suplementam por meios de leis específicas logo o Código Florestal de Goiás já nasce por si só inconstitucional porque inibe o direito que os produtores têm insculpido catalogamente em relação a essa compensação ambiental no novo Código Florestal brasileiro que trata obrigatoriamente das normas de caráter geral como dito os programas de regularização ambiental não se tratam em hipótese alguma de um direito adquirido a devastação esse é um argumento que sob o ponto de vista do direito ambiental tem que ser visto com muito cuidado muito cuidado porque eles têm prazo a ser cumprido eles têm condições eles têm que ser fiscalizados pelos órgãos ambientais o que na verdade coloca uma verdadeira força de título executivo extrajudicial para esses títulos por isso o artigo 59 o parágrafo 4º do novo Código Florestal foi categórico e diz que no período entre a publicação desta lei e a implantação do PRA em cada estado e no DF bem como após a adesão do interessado ao PRA enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 relativas a supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente de reserva legal e de uso restrito questão que coloca todos os especialistas em confronto questão que coloca-nos a pensar em relação a adoção de determinados marcos temporais é a data escolhida pelo código de 22 de julho de 2008 porque o novo código florestal brasileiro trabalhou com a temporalidade e a escolha da data de 22 de julho de 2008 é simples não é difícil de entender embora na minha opinião seja uma forma errônea de se legislar sobre a proteção ambiental a data de 22 de julho de 2008 coincide com a edição do decreto 6514 que regulamenta o processo administrativo ambiental de aplicação de multas acontece que naquela época havia uma grande pressão da comunidade internacional havia aí a edição de uma conferência internacional no Brasil a Rio Mais 20 naquela época aonde exigia-se um rigor legislativo maior em relação aos crimes que eram cometidos contra o meio ambiente o Brasil precisava de passar uma imagem positiva no cenário internacional em primeiro lugar para as comunidades dos países desenvolvidos e em segundo lugar para a sua própria postura que iria adotar frente a Rio Mais 20 logo a data de 22 de julho de 2008 apenas foi assim catalogada assim escolhida porque coincide com a data do decreto 6.514 que na minha opinião em alguns pontos merece reparo merece uma nova interpretação a fim de dar a sua ênfase efetivamente juridicamente correta ao que a legislação ambiental preconiza por isso é fácil dizer que a data de 22 de julho de 2008 foi escolhida pelo legislador brasileiro em virtude da adoção do decreto 6.514 como forma de regulamentar a lei 9.605 uma lei muito importante no Brasil porque pela primeira vez trata da tipificação penal dos crimes contra o meio ambiente é conhecida como a lei da vida é conhecida como a lei dos crimes ambientais lei 9.605 de 1998 Em relação a alguns pontos previstos pelo programa de regularização ambiental várias situações podem levar a uma interpretação da correta aplicação e do correto manejo do código florestal em consonância com o que dispõe a lei dos crimes ambientais a lei da vida a lei 9.605 de 1998 o artigo 38 39 e 40 da lei dos crimes ambientais que tipifica as condutas sob o ponto de vista penal cometidas contra o meio ambiente que tratam respectivamente de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente e de causar dano direto ou indireto as unidades de conservação passam a ter a exigibilidade suspensa em virtude da adesão aos PRAs portanto o novo código florestal traz condições suspensivas de punibilidade dos artigos 38 39 e 40 da lei dos crimes ambientais caso o cidadão adira ao programa de regularização ambiental em outras palavras o que nós estamos querendo dizer ou melhor o que o legislador quis deixar claro com esse dispositivo quis deixar claro que o cidadão pode ser pode deixar de ser acionado pelo estado penal pode deixar de ser acionado pelo ministério público se aderir a todas as exigências rigorosas do programa de regularização ambiental fazendo a restauração do meio ambiente lesionado não há dúvidas que sob o ponto de vista da funcionalidade das normas ambientais a restauração do meio ambiente lesionado a recomposição é muito mais eficaz do que a punição por si só por isso a assinatura do termo de compromisso para regularização do imóvel rural ou posse perante o órgão ambiental competente seja ele da união seja ele dos estados seja ele dos municípios vai na verdade suspender a punibilidade desses crimes enquanto o termo estiver sendo cumprido é importante deixar claro como nós já trabalhamos a ideia que os PRAs constituem títulos executivos extrajudiciais podem ser executados a qualquer momento e obviamente também tem o efeito automático de renovar a punição a pretensão punitiva estatal em relação aos artigos 38, 39 e 40 das leis dos crimes ambientais caso o cidadão não cumpra as condições ali estabelecidas caso o cidadão não consiga efetivamente responder tudo que tiver assinado e concordado perante o PRA vai ele responder também a um processo criminal perante a justiça penal pelo não adimplemento das obrigações ali esculpidas chamam a atenção apenas para três delitos e eles têm que se referir a áreas de preservação permanente e de reserva legal degradadas até a data de 22 de julho de 2008 depois da data a realidade como será objeto da próxima aula é bem diferente o que acontece é que o artigo 38 os artigos 39 e os artigos 40 que tratam respectivamente de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente e causar dano direto ou indireto às unidades de conservação eles deixam de ter a sua existência jurídica em relação a sua punibilidade caso o PRA seja cumprido e sobre esse assunto nós chamamos mais uma pergunta eu gostaria de saber se o programa de regularização ambiental pode ser considerado como uma anistia ambiental para o setor rural muito pelo contrário o programa de regularização ambiental assim como firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se trata de uma anistia em nenhuma hipótese ao setor rural ele trata-se sim de uma possibilidade de reingresso de alguns produtores que cometeram alguns delitos até a data de 22 de julho de 2008 na legalidade ambiental a fim de primeiro lugar resolver o problema da questão ambiental assim como também restaurar a qualidade ambiental lesionada é importante deixar claro que os programas de regularização ambiental tem a sua vida jurídica estabelecida no artigo 59 do novo código florestal brasileiro assim como também no decreto 7.830 de 2012 em relação aos artigos 38, 39 e 40 da lei dos crimes ambientais caso o cidadão adira ao programa de regularização ambiental eles podem ser podem ter a sua suspensão do processo penal porque tratam exatamente da recuperação da qualidade ambiental lesionada dentro de um programa de regularização ambiental um dos pontos bastante trabalhados na nova legislação florestal brasileira foi justamente a criação de um mecanismo que consiga ao mesmo tempo fazer a conservação do meio ambiente mas também que consiga efetivamente beneficiar a vida daqueles que passaram a vida inteira fazendo a proteção ambiental dos seus mananciais ecológicos para isso o código criou as cotas de reserva ambiental e para isso o código trouxe como princípio o privilégio também de critérios econômicos tendo em vista o desenvolvimento sustentável do país por isso ficou criado no artigo 41 do novo código florestal brasileiro um programa de apoio e incentivo a preservação e recuperação do meio ambiente esse programa de apoio a incentivo a recuperação a proteção do meio ambiente trata-se de uma novidade bem vanguardista da legislação florestal brasileira em 2012 o estado brasileiro cria por intermédio do novo código florestal um programa de apoio e incentivo a regularização ambiental no país este programa ficou disciplinado no artigo 41 do novo texto legislativo diz o texto que é o poder executivo federal poder executivo federal autorizado a instituir sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental programa de apoio e incentivo a conservação do meio ambiente bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal com redução dos impactos ambientais como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável observado sempre os critérios da progressividade em termos gerais o texto é muito bem redigido o texto é muito bem conciso em relação às finalidades que devem ser buscadas incentivadas pelo estado brasileiro ocorre que esse estado brasileiro que ficou muito bem delimitado do seu papel na legislação ainda não conseguiu regulamentar o que dispõe em relação a incentivos de regularização ambiental para os proprietários porque até hoje não foi regulamentado os seus desdobramentos na integralidade então acontece que o estado brasileiro assume em nome da preservação do meio ambiente no artigo 41 pelo intermédio e criação do programa de apoio e incentivo a preservação e recuperação do meio ambiente a criação de uma política econômica de incentivos e estímulos destinadas a remunerar o conservador do meio ambiente destinadas a remunerar o cidadão preservacionista por isso a importância da regulamentação do artigo 41 que na verdade tem a finalidade de estimular práticas produtivas práticas agrárias sustentáveis na realidade do campo brasileiro ora veja bem não seria justo o estado brasileiro conceder incentivos tributários diferenciados a proprietários rurais que cumprissem fielmente as normas de proteção ambiental ora vejam bem não seriam os insumos agrícolas terem preços diferenciados para esses proprietários que cumprem o rigor da norma ecológica ao longo dos anos não deveria o arame não deveria a cerca não deveria o trator não deveria a caminhonete não deveria a madeira custar mais barato para esses produtores que preservam o meio ambiente é exatamente isso que foi objeto de uma reunião na comissão de meio ambiente do senado há hoje uma preocupação nevrálgica de alguns setores ligados aos proprietários rurais em terem esse desdobramento do artigo 41 como uma realidade próxima da vida do campo no país é preciso colocar o código florestal a serviço do seu destinatário final que é o cidadão brasileiro que produz é o cidadão brasileiro que trabalha que é o cidadão brasileiro que faz o país movimentar em relação ao campo como disse o setor produtivo rural além de já ter a sua enorme carga tributária tem o peso da legislação ambiental logo quem cumpre fielmente arrisca todos os rigores da legislação ecológica deve ser beneficiado pelo estado brasileiro em relação a alguns algumas aquisições alguns atributos e alguns tributos que são contra o cidadão cobrados por isso é que hoje a necessidade premente urgente o necessidade nevrálgica de se regulamentar o artigo 41 justamente tendo em vista o que é o seu espírito o que é a sua alma o que é a sua verdadeira finalidade que é o estado brasileiro assumir em nome da preservação do meio ambiente a criação de uma política econômica de incentivos e estímulos destinados a remunerar o conservador ambiental senão não adianta termos a legislação mais avançada do mundo se sob o ponto de vista da efetividade continuarmos nessa leniência normativa durante todo o processo de discussão e de maturação que ficou travado no novo código florestal brasileiro alguns pontos centrais de observância obrigatória ficaram solidamente e fartamente demonstrado ao longo dessa discussão como agir com o estado ambiental que criava o programa para a Amazônia Legal do entregar integrar para não integrar para não entregar fazendo um estímulo para que o estado desenvolvesse nas regiões mais longínquas do país concedendo créditos agrícolas em nome de uma devastação do meio ambiente como se sabe a história brasileira registra só se recebia o título de definitivo de proprietário o cidadão que conseguisse demonstrar que ocupou determinadas regiões e nessas regiões promoveu o desmatamento a devastação ambiental em nome de uma produção portanto isso não deixou de ser pensado pelo legislador de 2012 pelos aspectos centrais e observâncias para as instituições e atribuições centrais do estado brasileiro este novo código florestal teve como preocupação imediata o respeito primordial a irretroatividade da legislação como fazer a punição de um cidadão que do dia para a noite acorda sem a necessidade de ter a constituição de determinados porcentuais de reserva legal em nome de uma modificação abrupta vinda por meio de uma medida provisória como respeitar as atividades produtivas se eu não respeito ao mesmo tempo a lei aplicável à época em que efetivamente aconteceu os fatos haveria um direito adquirido em legislação ambiental o código florestal não esquivou-se também de trazer aí mais à frente nós vamos tratar das áreas consolidadas vamos tratar do artigo 68 e ver que hoje já existe uma possibilidade de interpretação nesse sentido desde que determinados preceitos sejam observados portanto a irretratividade da lei ela foi uma mola propulsora de elaboração das normas do código florestal tendo em vista o que preconiza os desdobramentos das suas normas com a finalidade de se garantir segurança jurídica não é fácil colocar 90% de um setor que se encontrava na ilegalidade na legalidade tendo em vista o atendimento de determinadas condicionantes embora a questão ecológica esteja sempre em primeiro plano a dignidade ecológica sempre está na frente deve ser a mola propulsora de interpretação de todas as normas assim como respeito a irretroatividade da lei alguns outros aspectos centrais não foram esquecidos por essa legislação quem desmatou respeitando as leis vigentes à época do desmate não deverá ser penalizado com obrigação de recompor ou compensar a reserva legal essa é a redação do artigo 68 da lei 12.651 de 2012 importante deixarmos claro que em relação a esses preceitos existem três ações diretas de inconstitucionalidade ainda não julgadas no supremo tribunal federal o que acontece é que o código preocupou-se em entre aspas legalizar atos que à época diziam a lei que eram permitidos sem penalizar o cidadão que atingia a legalidade estrita na época que fez sem a lei ter que retroagir para prejudicar o dano em outras palavras como poderia eu punir um cidadão que não tinha a época de aquisição do imóvel rural a necessidade de ter constituído 80, 35 ou 20% da reserva legal se do dia para a noite surgem normas que colocam como obrigatória se esse cidadão e aí o código traz mecanismos processuais rigorosos de comprovação das datas como registro mais a frente nós vamos detalhadamente esmiuçar esse assunto se o cidadão podia e estava albergado sob o manto da legislação ambiental porque puni-lo se a legislação muda do dia para a noite e ele já tinha efetivamente realizado determinados atos essa foi uma preocupação central do estado ambiental e do código florestal em relação a operacionalização dos seus desdobramentos além disso um outro aspecto central trazido pelo novo código florestal brasileiro de observância obrigatória é a garantia da segurança jurídica no campo que deve ser a viga mestra em torno do qual gravitarão todas as atuações dos órgãos ambientais integrantes do CISNAMA não se pode pura e simplesmente autuar se não há um histórico de precedente da legislação ambiental desrespeitada cada propriedade rural cada situação de acordo com o novo código florestal tem que ser analisada individualmente sob pena de se chancelar uma injustiça ambiental em nome de um estado punitivo cada imóvel rural hoje no Brasil tem uma situação jurídica diferenciada da anterior por isso é preciso analisar com acuidade com precisão determinado imóvel e determinado cumprimento da legislação segundo o tempo vigente também um importante aspecto a ser observado pelo novo código florestal brasileiro é inquestionavelmente o incentivo a regularização ambiental diminuindo em muitos aspectos apenas o critério punitivo ações de educação ambiental sobretudo são bem-vindas envolvendo recuperações de app compensação ou recuperação de áreas ambiental de reserva legal e sob esse assunto nós temos aqui no saber direito mais uma interessante pergunta eu gostaria de saber como se dará a realização do programa de regularização ambiental pelos órgãos ambientais o programa de regularização sob o ponto de vista da efetividade em relação ao cumprimento pelos órgãos ambientais ele se dará em primeiro lugar após a plena efetivação do CAR e em segundo plano no prazo de 180 dias contado a partir da edição da lei podendo ser prorrogado por mais um ano acontece entretanto que ainda não foi regulamentado o CAR aliás o CAR foi regulamentado mas ainda o seu prazo não extrapolou é preciso primeiro ter o CAR para depois ter o programa de regularização ambiental a fim de solucionar essas situações jurídicas relacionadas às áreas consolidadas e em se tratando de aspectos centrais de observância obrigatória pelo Estado brasileiro também não poderemos ouvidar não poderemos esquecer que o pagamento pelos serviços ambientais a fim de incentivar a conservação da cobertura das florestas nativas e a redução dos gases de efeito estufa hoje uma realidade do planeta não podem também ser deixados de lado sob a operacionalidade e o funcionamento da instituição portanto na aula de hoje deixamos bem claro o funcionamento dos programas de regularização ambiental no país qual a importância que esses programas de regularização ambiental tiveram com o nascedor através desse novo código florestal trabalhamos firmemente e solidamente a ideia de que os programas de regularização ambiental não trazem nenhuma espécie de anistia para o proprietário rural trabalhamos também solidamente a questão relacionada a operacionalidade dos programas de regularização ambiental em relação às áreas rurais consolidadas também não deixamos de lado de trazer a vocês os aspectos centrais de observação e de funcionamento das instituições ambientais do Estado com os novos critérios elencados pelo novo código florestal mas enfim a garantia da segurança jurídica é um outro segmento importante que não foi esquecido pelo novo código florestal e deve ser a viga mestra em torno do qual todas as normas do novo código florestal devem gravitar em torno porque assim ele buscou na sua essência também o incentivo a regularização ambiental diminuindo em muitos aspectos os aspectos meramente punitivos e indo para ações enérgicas do Estado em relação a critérios de educação ambiental assim como também o pagamento pelos serviços ambientais a fim de incentivar a conservação da cobertura das florestas e a redução dos gases de efeitos estufa por fim nós finalizamos essa aula de número 4 e já deixamos chamada a aula de número 5 quando nós vamos tratar única e exclusivamente das áreas consolidadas criadas pelo novo código florestal muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br um e-mail